Você reclama de tudo Não dá pra ficar Pede carona ao irmão Que está ao seu lado Mas você mesmo não ora pra Deus operar Quer que o Senhor te responda Mas você não pede Diz que ele sabe de tudo Porque insistir Vai de carona na oração do seu vizinho O Senhor quer dar vitória Mas quer te ouvir De carona não dá pra seguir De carona não dá Deus quer ouvir sua voz Ele quer responder Ele quer operar De carona ninguém vai ao céu É preciso orar É preciso pedir É preciso descer Pra ver Deus operar Esta jornada é longa Estreito caminho Estreito caminho Existem trechos difíceis Pra caminhar Uma pessoa consegue Passar de joelhos É necessário É necessário descer É necessário descer Para atravessar A terra é boa A terra é boa É fértil Porém tem gigantes Tem cachos de uvas Tem cachos de uvas Que o homem não pode erguer Vai tomar posse Vai tomar posse da terra Expulsos gigantes Crente que luta ajoelhado Não pode perder De carona De carona não dá De carona não dá De carona não dá De carona não dá Deus quer ouvir sua voz Ele quer responder Ele quer operar De carona ninguém vai ao céu É preciso orar É preciso pedir É preciso descer Pra ver Deus operar De carona ninguém vai ao céu É preciso orar É preciso pedir É preciso descer Pra ver Deus operar É preciso pedir É preciso descer É preciso descer Pra ver Deus operar Pra ver Deus operar É preciso descer É preciso descer